Música Minha trela arranjou o namorado O nome dele e ela desvia o pão Eu chamei de pão doce, eu chamei de pão pão Eu chamei de pão xoxo Aquele pão Que ela chama o pão duro do padeiro E eu já parei da Maria O namoro é frio futuro Namorar com o padeiro Que o padeiro é um pão duro Eu chamei de pão doce Eu chamei de pão doce Eu chamei de pão doce Vai desviado do padeiro É um pão da noite O sapato passou meia Minha trela me pediu de namorar Me dá coito A coitadinha assaltada A maquete me tirou de na luce Eu chamei de pão 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 Eu chamei de pão